A reforma tributária continua sendo objeto de debate, críticas, elogios, sugestões, propostas alternativas. Realmente nós concordamos, ainda que possa haver algum tipo de crítica e aperfeiçoamento que é necessário, que é importante uma reforma tributária, uma reforma fiscal, principalmente focada na redução de obrigações acessórias, na simplificação dessas informações e desse regime tributário nosso, que é efetivamente caótico. Todavia, essas propostas, ainda que falem em simplificação, elas prevêem um período de transição, que como a PEC 45 é de 10 anos, o contribuinte terá que conviver com os dois sistemas, o sistema antigo e o novo sistema. Portanto, aumento de obrigações fiscais, aumento de burocracia, maior dificuldade na referição dos tributos a serem pagos e também geração de novas obrigações acessórias. É isso que nós não podemos ter. Temos que gerar um sistema simples em que a transição seja bem rápida, praticamente imediata, permitindo que o contribuinte resolva o seu passado e possa manter a sua atividade no futuro. Não adianta só olhar o futuro, se nós deixarmos ainda alguma coisa no passado que dificulte a regularidade e a retomada da atividade da empresa. Portanto, temos que ver, nesse passado, alguns pontos que permitam o aproveitamento, a utilização de créditos que vão agilizar, propriamente, essa transição em eventual reforma tributária. Damos como exemplo a possibilidade de aproveitamento de créditos tributários que são reconhecidos do contribuinte. Mas que o poder público frequentemente cria vários obstáculos e dificulta o aproveitamento desses créditos. A utilização do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social sobre o lucro, que também poderiam ser utilizados para pagamento de tributos federais. Pagamento e utilização de precatórios. Também dívida do poder público, crédito do contribuinte, que, portanto, poderia utilizá-los também para saudar as suas obrigações tributárias e fiscais. Outro ponto ainda, em relação ao parcelamento, esse deve ser analisado do ponto de vista também da capacidade financeira do contribuinte. Portanto, analisando a capacidade contributiva, analisando a capacidade financeira e, assim, determinar um percentual sobre o faturamento, que vai permitir que o contribuinte pague seu passado, mantenha a regularidade presente e, assim, continue no futuro. Em relação ao simples nacional, praticamente ou nada se fala. O que pretende? Acabar com o regime do simples nacional para as micro e pequenas empresas? Ou manter uma alíquota uniforme, tanto para a pequena como média e grande? A fazer dessa forma, nós só vamos acabar, vamos implicar no fechamento de muitas micro e pequenas empresas, aumento da informalidade e, consequentemente, redução da arrecadação tributária e aumento do desemprego. O SINP, portanto, trabalha em prol das mudanças, buscando a simplificação, desburocratização, regularidade e formalidade. É assim que nós teremos arrecadação tributária, investimento na atividade produtiva e geração de empregos. Esse é o objetivo, esse é o trabalho do SINP.